Vamos falar do pós-vida, que eu acho que também... Depois tem o ponto que eu acho que foi muito próximo as coisas que vocês falaram, que é em relação ao apocalipse e algumas coisas, mas no pós-vida, como cada um de vocês vê o conceito de céu, inferno, umbral e purgatório. A gente sempre se confunde aqui nos termos e... Acho que os termos são usados de maneiras diferentes em religiões diferentes, se não me engano. Então aí cada um dá a sua linha de pensamento. É, até eu tenho uma dúvida já nessa questão aí, mas manda bala aí. Umbral primeiro? Pode ser, pode ser. Bom, umbral, na verdade, as visões que eu tive e as passagens que eu tive por lá, até comparei com a Cracolândia aqui de São Paulo. Porque eu vi muitos drogados, prostituição, vi muitas pessoas alcoolisadas, muitas pessoas alcoolisadas, e aquele lugar muito escuro, muito encardido, com muitas pessoas assim, fumando, se drogando, e era uma coisa muito escura, muito sombria mesmo, né? Então eu tive, a visão que eu tive e a visita que eu tive do umbral é dessa energia. Tive uma visão do céu, né? Que seria a salvação comigo mesma. Porque teve uma fase da minha vida que eu queria ir embora daqui. Não por, assim, decepções de vida física, nada. De conviver, lidar com as pessoas, pra mim tava sendo muito difícil. Eu tava entrando numa dificuldade muito grande. É, a pessoa é ruindade, é decepção, traição. E eu tive uma vontade imensa de ir embora. E nesse dia, eu questionei durante um mês inteiro, pra Deus, pra que ele me levasse. Aí eu disse, o Júnior já tá grande, já tá com 16 anos. Bom, passar fome, eles não vão, já tá tudo em ordem, eu já fiz tudo certinho. Eu acho que tá na hora de eu ir embora. Eu não quero mais ficar aqui. E fui questionando durante um mês isso. Aí teve um dia, numa madrugada também, sempre ocorre nas madrugadas. filha, você quer mesmo ir embora? Então tá. Então eu vou te levar. Onde eu disse pra vocês, a morte, não sei se você já teve essa sensação dela. Ela é muito sutil. Ela é muito acalentadora. E aí veio aquele colo, aquela pluma, aquela coisa gostosa. Eu só lembro que eu fui me entregando, me entregando. Quando eu me deparei, eu não tava mais no meu quarto. Eu tava num lugar muito lindo, muito gostoso. Onde eu convivi, tive o reencontro dos meus ancestrais. Meu avô paterno, principalmente, eu tive essa energia de ter ele ao meu lado ali. Convivi com todos esses ancestrais que eu tive. É uma coisa muito gostosa. Um lugar que não é sofredor. Um lugar muito acolhedor. O oposto do umbral, que é o lugar também que eu já estive. Mas o lado direito, que chamamos de céu, é um lugar muito aconchegante. Como se tivesse uma vida normal. Ali eu vi todo mundo trabalhando, cada um tendo uma atividade. Aí quando eu resolvi ficar, eu falei, vou, eu quero ficar. Aí veio um senhor alto e disse, não, você volta. Você tem muito pra cumprir. Aí onde eu brinco com os meninos que o meu desencarno é aos 100 anos. Foi o que ele disse, meu desencarno vai ser aos 100 anos. Volta, que tem até os seus 100 anos pra você lutar e fazer ao contrário. Aí quando eu acordei, é como se eu tivesse tido um pesadelo. Então eu tive esses dois desdobramentos. Agora eu já vejo a sua visão. Sim. Eu não diferei muito da posição cristã. Não? Não. Minhas gerais, não. Eu entendo, assim, à luz do cristianismo, eu interpreto que nós viemos do céu. Então a gente tem uma raiz celestial, temos um DNA de Deus. Quando Deus faz Adão e Eva, eles estavam no paraíso. E no paraíso haviam duas árvores. A do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Lá em Apocalipse, vai contar pra gente que a árvore da vida está na Jerusalém Celestial. Ou seja, está numa dimensão espiritual, numa dimensão natural. Então quando o homem falhou, pecou, assim como os anjos falharam, pecaram, se afastaram da presença de Deus e vieram pra terra. Aqui nós temos um período, uma oportunidade, lapidação, de aprimoramento, de fortalecimento espiritual, de crescer. De crescer como pessoas, de fazer o bem e tudo mais. E eu creio que quando chega no final da nossa jornada, você tem um destino, que é pautado pelas suas escolhas também. A Bíblia coloca uma parábola de rico e Lázaro. Então tinha um cara muito rico, ele morreu, e o Lázaro é um pobre mendigo. Então o mendigo vai pro céu, o rico vai pro inferno. Não quer dizer que você sendo rico, você vai pro inferno. Porque o problema não é o dinheiro. A raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Então é o apego, é o apego ao dinheiro, essa é a questão. Então um vai pro céu, outro vai pro inferno. Então imediatamente, ele descreve o inferno como uma coisa ruim, desconfortável, que trazia sede pra ele, que era quente. Sempre essa ideia de uma coisa ruim, desconfortável, isso é uma coisa boa. E eles ficam se questionando por que foram para lá. Então assim que você morre, morreu, tem o juízo, e você vai pro céu ou pro inferno de acordo com as suas escolhas aqui na vida. Se você é uma pessoa ruim, má, cruel, evidentemente você colhe uma consequência. Deus é justo, a fatura chega. A fatura vai chegar. Eu só não tenho a interpretação de um sofrimento eterno, porque aí eu estou tirando o amor de Deus. Jesus pregou os espíritos em prisão. Ele desceu no Hades, desceu na dimensão do inferno, e pregou os espíritos em prisão. E a Bíblia retrata quem eram esses espíritos. Eram aqueles da época de Noé, que se rebelaram contra Noé, que não aceitaram a pregação dele, então sofreram uma consequência das suas escolhas, da sua rebeldia, e ficaram no inferno. Mas não eterno. Jesus foi lá, o que o libertador ia fazer na prisão? O libertou eles. Então não é uma coisa eterna, mas ela é proporcional às suas escolhas que você faz aqui na vida. Certo. Tem uma questão, quer falar? Não, é sobre isso ainda. É sobre isso. A Vandinha fez aqui uma análise que a gente faz quando ela vem, sobre, que nem, eu estou ruim de palavra, que nem fizeram com você aqui, mas é que a gente fez com a foto do Hitler. Do Hitler? Mas é que são várias personalidades. Mas já teve também o Júlio Toddynho também, entendeu? Então é bem assim, plural. Não é um negócio, entendeu? Não é um tipo de pessoa, entendeu? É uma galera que ela fez. Sim. E a Vandinha, ela me surpreendeu muito nessa que ela fez, porque ela já tinha me falado dessa parada do umbral, e, vamos dizer assim, do céu. E nessa, quando ela leu o Hitler, ela falou de uma terceira, de um terceiro lugar ali, né? Que é um lugar, vamos dizer assim, pior do que o umbral, que é, assim, eu não quero usar essa palavra, porque não é essa a nomenclatura certa, você não usou nomenclatura nenhuma. Mas como se tivesse uma terceira dimensão, que Hitler ali nem está sendo punido, né? Ele parece que estava mais reinando do que, ou parte da cúpula, do que, então, eu não sei se você sabia desse lugar antes, ou você só viu quando... Tanto que é que, nesse dia, eu fui embora muito mal, com ânsia, tontura, eu falei, nossa, hoje os meninos me cacetaram, porque eu saí com muita ânsia, mal-estar. E na hora que eu fui buscando na evidência, trouxe, lógico, o, vamos dizer, o umbral, na minha linguagem, o umbral, mas ele está embaixo do umbral. Ele vem num lugar bem abaixo mesmo. E a missão dele seria resgatar aquelas pessoas. Então, conforme eu fui entrando na evidência, fui buscando as informações. Interessante, porque os judeus acreditam que existem sete céus, sete esferas de céu, tanto é que Paulo esteve no terceiro céu, que seria a posição geográfica do paraíso, mas existem também sete camadas para baixo, para o inferno. Então, quer dizer... Isso, a camada que eu vi, eu cheguei aqui, para mim, é umbral, aí quando eles começaram a pedir para me analisar, eu vi umbral, só que aí foi descendo. Aí onde eu fui? Então, eu desci um pouquinho para pegar a informação dele. Então, para buscar a informação dele, eu tive que descer mais um pouquinho. É, os judeus acreditam nisso, a camada de sete infernos. Vai depender, porque seria muito simplista, o cara que fez um assalto, matou uma pessoa, vai, que é errado também, mas ele matou milhares, uma crueldade enorme. Então, é proporcional. Então, os judeus acreditam nessa esfera de camadas, eu também creio nisso. Agora, jogando uma viagem em relação a isso, que eu achei que quando você descreveu essa dimensão, para mim, fez muito mais sentido, porque às vezes a gente aprende no cristianismo, e aí, eu não sei se é uma coisa, porque o sete infernos também vem do inferno de Dante, que era uma ficção até, e aí as pessoas pegaram isso como alegoria também, às vezes falam sobre isso, e hoje em dia a gente tem essa imagem do inferno, e as pessoas vão ser punidas lá no inferno, no fogo do inferno. E aí eu fico pensando, porque Hitler, ele, assim, ele fez tudo de mal, mas ele fez a missão dele como uma pessoa ruim. Então, se esse cara, assim, não faz sentido ele ser punido, ele devia ser recebido com um carro de festa, de bombeiro, uma parada, entendeu? Porque ele foi muito mal. Porque ele foi muito mal. Ele foi inteiro. Ele foi bombeiro no inferno, vai pagar o fogo. Os bombeiros em Fireheart 451, derrotavam fogo, entendeu? E Hitler, porra, ele fez o papel dele, tipo a Bélgica, quando chega na semifinal, você quase conseguiu dominando muito, mas você batou uma galera. Eu digo assim, o diabo devia estar muito orgulhoso, então não faz sentido o diabo punir Hitler, entende? Mas aí, quem pune não é o diabo, é Deus. É Deus mesmo que pune. É Deus que pune, né? Quando a gente fala inferno, o diabo não tá no inferno, ele tá numa outra dimensão, ele tá atuando no nosso meio. O inferno é um local de condenação, né? Então o diabo ainda não foi condenado, não tá lá ainda. Aí no caso... É. Tá num outro conforto, né? É, exatamente. Então, Hitler, ele foi assim, uma pessoa que teve muitas excepções na vida, né? Ele queria seguir uma carreira no exército, acharam que ele era uma pessoa medíocre, não tinha capacidade de comando, então ele foi muito zoado no exército, então ele não teve assim, embora ele ganheu a cruz de ferro, né? E chegou a cabo, ele não teve uma projeção como ele queria, depois ele queria ser artista, ele queria ser pintor, ele foi negado duas vezes na Academia de Belas Artes, aí ele entra pro partido, quer dizer, tem um lance na história de Hitler, que é muito interessante, quando eles tentam fazer um golpe de Estado, e ele é preso, né? Não dá certo, tal, né? O nazi, o nazi, o partido nazi, né? O nazi acaba sendo sufocado e ele acaba sendo preso. Ele devia ser condenado, assim, por uma prisão muito longa, né? Só que ele mesmo se defende no tribunal, ele não precisou de advogado, ele mesmo faz o discurso de defesa própria, ele é enaltecido, ovacionado, as pessoas aplaudem ele no tribunal, né? E uma pena que era pra ser enorme ficou super reduzida e liberaram ele, acho que nove meses, né? E aí ele aproveitou o momento da época também, né? A Alemanha tava num momento bom, aí ninguém ligava porque ele falava, a bolsa do Nova York quebra, né? E aí ele propõe, né? Romper o tratado de Versalhes, né? Pra resgatar aquilo que a Alemanha tinha como soberania e o povo adorou, adorou ele, né? Então ele aproveitou a ocasião também, mas foi um cara extremamente cruel, né? Extremamente cruel. Vocês me corrijam se eu estiver errado, mas tem uma história que ele saiu da Primeira Guerra ainda trabalhando pro governo e aí ele foi investigar o partido nazista, não era nem nazista, né? Não chamava a parte do nazista. Ele foi investigar pra tomar notas e passar informação e aí chegou lá e ele começou a discursar. E aí de repente ele era o líder dos caras, de repente ele estava investigando. E tinha uma oratória fantástica, né? E ele tinha muito envolvimento com o ocultismo também, né? Além dele acreditar que ele era ascendente dos aldebaranos, né? De Aldebaran, né? Que era um cara que chegava descendente de ET, né? Ele também tinha um estreitamento com o ocultismo, né? Muito próximo. Peraí, que você me perdeu aqui. O Aldebaran é um cara que tinha... Não, o Aldebaran é uma constelação. Ah, tá. Então ele acreditava que esses alienígenas, extraterrestres, ele tinha uma descendência deles, era a raça pura, que veio pra Terra, uma raça pura, ele tinha toda essa ascendência dessa raça pura. Então ele queria selecionar. Essa foi a ideia maluca dele, né? Os arianos. A ideia do alienismo, a ideia de matar todas as outras raças, né? Eliminar e a soberania. pra terça, né? E aí 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 e aí